O aniversário de 7 anos do DBD foi muito bom, os leakers tentaram estragar tudo, mas nós tivemos várias notícias boas que eles não vazaram, além de explicações em detalhes sobre uma ferramenta de anti-facecamping. Eu sei que vocês são interessadíssimos nesse assunto. Enfim, após os devs falarem sobre as adições e mudanças legais do ano passado e totalmente ignorarem a DLC da Adriana, eles mostraram o roadmap, que meio que a gente já tinha visto, pois ele vazou. Nele, nós vimos que o próximo ano promete ter 6 adições diferentes no jogo, com 9 personagens novos no total. Após o capítulo fim de transmissão, nós vamos receber 2 killers licenciados, então se o Nicolas Cage já é uma licença e os 2 próximos killers serão licenciados, junto com as licenças de Slipknot e Iron Maiden, são 5 licenças no ano 8. Ou seja, o do It, ele teve acesso a essa live pré-gravada da Behavior. Behavior, aprende com Faustão, quem sabe faz ao vivo. Se eles fizessem ao vivo tudo isso, não tinha vazado quase nada. Aparentemente, as licenças dos killers são licenças com L maiúsculo, então já sabem, nós teremos no DBD o Duende e o Grinch. Mal posso esperar. Os devs também prometeram melhores eventos, o que eles prometem todo ano, e eu acho que é uma promessa perigosíssima. Mas eles prometeram também mais confiança e segurança através de uma ferramenta de denúncia de bugs nova. Prometeram também voltar com lives mais frequentes, o que eu acho incrível. Eles prometeram também balanços ao vivo, ou seja, caso seja necessário bufar, nerfar ou dar que o Switch alguma coisa, isso pode agora acontecer sem a necessidade de patches, pelo menos até onde eu entendi. E eles também prometeram contínuas melhorias de qualidade de vida. Depois dessa sessão de promessas, a Behavior explicou a complexidade que foi criar o capítulo que foi vazado por leakers safados. Eles passaram muito tempo explicando mesmo. Depois o Mathias fez essa piadinha aqui. Pois é, o maluco é a Tu. Aí veio essa moça aqui, que fez uma bait mais forte que a pegadinha do Mathias. Ela falou que a gente tem muitos charmes que a gente foi recebendo com o decorrer dos anos, e então finalmente eles iam fazer algo que a gente pediu. A barra de pesquisa. Essa Pamela é formada em design, mas o seu talento é a comédia. Não que a gente não tenha pedido uma barra de pesquisa pra achar a Perks mais fácil. Longe disso. Mas eu pensei que ela ia dar uma solução pra rumo de charmes que a gente tem. Sei lá, vender eles por Ork Cells ou até BP seria uma boa ideia. Ela me pegou legal nessa bait. Outra coisa gostosa que eles anunciaram é os bots entrarem na partida após um jogador desconectar. Eu vejo muitos chablauzinhos que dão insta DC quando eles veem uma Adriana ou qualquer outro killer específico que eles não gostem. Então essa feature vai ser uma boa. Eu aceito um bot no lugar do Davizinho, qualquer oportunidade que eu tiver. Respeita o Davizinho. Agora o DBD também terá Player Cords. Tipo aqueles Calling Cords do COD. Eu acho que também tem no Apex. Definitivamente é uma das edições do Dead by Daylight. Pra tentar ser otimista é mais alguma coisa pros jogadores ganharem e se sentirem recompensados, eu suponho. Outra feature nova prometida foi o Feedback de Reports. Digamos que você reportou um cheater e ele foi banido. Agora você vai ser avisado que você tachou o cheater safado. Nice. A gente também teve cartoons do Legion. Aliás, vocês têm interesse em cartoons do DBD? A gente também tomou um ad não pulável do DBD Mobile e recebemos um anúncio oficial de dois jogos dentro do universo do DBD. Um vai ser feito pela Midwinter e outro vai ser feito pela Supermassive Games. Aparentemente será um jogo de co-op PVE. Parece uma ideia legal. Aí teve piadinha do Matias de novo. O bichinho tava ansioso que só pra anunciar algo bem importante. Eu espero que não tenha sido vazado. Eles também mostraram skins novas bonitinhas e estilosas. E eles também anunciaram oficialmente as coleções de Slipknot e Iron Maiden no DBD. Agora uma coisa que eu achei muito legal. O evento de máscaras vai voltar, só que com um twist. Uma espécie de evento de máscara sacana. Os convites que você vai achar durante a partida, eles vão ter cargas. Que o sobrevivente vai poder utilizar pra fechar janelas ou para spawnar uma pallet que vai quebrar após o uso. Eu imaginei o Dwight invocando uma pallet do chão no meio do nada pra estunar um pobre trapper. Sua loucura. Aí você me pergunta, profites, como é que o killer vai poder usar as cargas? Calma, chablauzinho. O killer vai utilizar suas cargas para se recuperar mais rápido do stand da pallet, quebrar paredes ou pallets remotamente. Ou deixar um sobrevivente exposto após chegar no Bloodlust 1. Sua insano também. Bicho, vai dar pra brincar bastante com essas cargas. A melhor edição da Behavior em evento que eu já vi. E quando parecia que a live tava acabando, o Matias apareceu pra fazer o anúncio que todo mundo já sabia. Deve ter sido muito triste pra ele quando vazou o Nicolinhas. Ah, mas eu deixei o melhor, ou pior, pro final, chablauzinho. A ferramenta de combate ao facecamp vai funcionar da seguinte maneira. O sobrevivente enganchado, ele vai ter um medidor na sua tela. Uma barrinha que vai encher mais rápido, dependendo de quão perto o killer esteja do gancho. Caso o killer esteja fora do raio de segurança do gancho, a barrinha não vai encher. Mas caso o killer se mantenha dentro desse raio, a barrinha vai encher até quando ela estiver completada. E o sobrevivente vai ter a opção de escapar do gancho. Sim, como se ele tivesse Deliver's. E funciona mesmo que ele esteja no último gancho. Eu acho que vai ter muita gente com raiva disso. Ou seja, campou, mamou. Mas tem algumas exceções. No caso de vários sobreviventes dentro do raio de segurança do gancho, a barra sobe bem lentamente. E no caso do portão ser aberto, a barra é desativada. Olha, pelo que ela foi descrita, vai ter situações que de sobrevivente você vai amar. E vai ter situações que de killer você vai odiar. E digo mais, caso eles queiram acabar com o facecamp mesmo, eles deveriam achar uma forma de incentivar o killer a pegar mais ganchos. E pronto. Essa é polarizante, eu sei. Muita gente vai amar e muita gente vai odiar. Eu, pessoalmente, vou esperar a PTB do dia 23 pra eu testar e ter uma opinião mais formada sobre. Chabualzinho. Mesmo com todos os vazamentos, a live de ontem foi bem positiva. E eu até que gostei. O único motivo dela não ter sido melhor foi porque vazou tudo. E a gente já sabia de quase tudo. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma suas vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.